Música Alô amigos, que fala aqui o Rádio, e não estamos em mais um Gamepresas aqui do Caramba do Gatinho, que é o Gatinho do Gatinho do que o Gatinho do Gatinho do Cogado do Killerestad. Episódio 9, o gigante que roubou o planeta. Mano, esses nomes, é muito doido, esses nomes, tá ligado? Nova missão, alvo, cabeça gigante Cabeça gigante Será que é uma cabeça gigante mesmo? Será que é um merda mesmo? Cabeça gigante Cabeça gigante Cabeça gigante Cabeça gigante e, de repente, foi completamente fora de controle, causando um pesquisador para se transformar em um gigante monstroso. E logo depois, as vozes de cordas infestaram o todo o área. Oh, eu entendo. O país está medo que o worde disso vai sair, e a mídia vai ter um dia de fuga no escândalo. Por isso, você está pedindo a gente para limpar a sua pequena coisa. Espera. Espera um minuto. Um gigante... o que? A Terra foi roubada. Mas o que exatamente isso significa? A Terra está em perigão, certo? Muito bem. Este planeta está envelado em misterios que nunca esperamos entender. Agora, vamos pressar o problema mais. Então, vamos lá para o negócio. Nós executamos cada trabalho flawlessly. É assim que vamos. A Terra foi roubada. Vamos executar um gigante e reclamar a terra! Oh, tudo bem. Tanto que podemos milter o trabalho por todo o dinheiro que podemos. Baby, posso falar com você? Area 151 é o seu nome de segredos dos mais escritos e pesquisas. Eu entendi que eles até captaram um extraterrestre. Não importa se nós estamos contra aliens ou gigantes, nós fazemos o que estamos pagando para fazer. Gigantes aliens, gigantes aliens, vamos lá, sim! Você sabe, galera... Não há segredos do gigante. De acordo com o que estávamos contados, eu esperaria ver isso no outro lado da rua. Eu acho que ele ficou medo de nós e fugiu! Ha, ha, ha! É isso... o gigante está grindo? Isso é um estado de emergência! Deve ter que estar aqui em algum lugar. Mas por que não temos encontrado ele? Eu quero dizer, é um gigante. O que é difícil de esquecer. Parece que está dormindo no fundo do fundo. Se você me perguntar, nós deveríamos matá-lo enquanto está dormindo. Você tem um ponto. Eu estou apenas esperando ele não acordar em um bom mood. Mika, eu estou contando com você para fazer o mesmo. O que é? O que você está a ver? Essa é uma boa, uma boa. É um filme de um filme bom. Isso parece que para um monstro até mais comunismo. Se esse é um filme de um vídeo bomulation indignado para ser Menge, vamos lá. Esse filme humana do vídeo antes da majeira. Você poderia entrar no máximo para a munkera. Se você fosse um filme de livro. Tira-se de um filme de rompão. O que é uma história de as escolhas de modos? A gente tem um gosto muito ruim. Wow, parece que eles estão mass-produzindo cordas lá. Eu estou começando a entender por que eles tiveram o trabalho para nós. Você ainda encontrou o Giant? Eu ainda não estou vendo isso ainda. De acordo com o radar... Apenas o radar. Ele está em frente a mim. Parece que ele ficou cansado e dormiu. Como um pequeno filho. Você tem alguma informação que me ajudará? É os olhos. Essa é a weakness. Apenas isso. Eu soube. 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 Meu deus, o petra botou errado, filho da puta! Agora sim! Morre logo seu lixo! O cara não morre, mano, ai meu Deus do céu! Vai ficar esse boto-bossa ali! Por que o bagulho não vem pra cá, ó! Ah, pra pegar de longe, legal! Aqui, vai se fuder! Aqui, ó, seu merda! Ai, eu tenho uma tarefa que nem um tirinho de cada vez agora! Filha da puta! Eita porra! Vai seu lixo! Morre! Você não vai acertar não, nem fudendo! Aí esquiva! Aqui pra cá você vai tomar tirinho na cara até morrer aqui! Seu lixo do caralho! Isso, obrigado! Obrigado! Ai, que velho! Dá uma vez por isso aqui? Não quebra, não quebra! E os itens? Não pega os itens! Ah, pegou! Caralho! Já comecei mal, mano! Vocês caram atirando em mim? Se fuder! Oi, gente! Como vocês vão? Nossa, os samurais do caralho! Caralho, mano! Tô tomando o cu, velho! Toma-se o lixo! Eu vou pegar o máximo de sangue pra poder recuperar o HP, mano! Sério, na moral, mano! Tô tomando o cu! Opa, mais sangue! Me dá mais sangue aí porque... Ai, meu Deus! Tô ouvindo uns sons aqui de passo! Que porra que é essa? Ok, toca aqui! Não! Tem nada na caixa! Olha uma torreta! Uma torreta! Um torrete! Cara, tinha um cara nele! Eu não vi o cara que tinha ali, mano! Eu não vi que tinha um cara nessa porra! Como é que é? Só que ele só vai morrer no ar? Como é que é o ar? É o ar mesmo! Pê da puta, mano! Olha que vagabundo! Toma, seu merda! Ah, e sobreaquece o bagulho! Não, mas toma no cu também, vai morrer! Aqui, seu merda! Só isso? Olha lá, enfermeira Nossa Pois eu vou lá E aqui tem o que? Nada pra destruir? Pode voar então, mano Como é que eu vou lá agora? Eu não sei como descer lá agora Pra pegar essa porra, sua mulher Vamos ver se dá pra ir por baixo Ah, tá pra ir de reta aqui Eu não posso pular, tá ligado? Que merda, mano É muito merda, isso é muito irritante Oi, mocinha Eu ainda acho ela muito gostosa, mano Ah, obrigado Eu tô viva de esperada, vim, cê Vambora Agora eu não sei de onde eu vim Ai, caralho É, não foi daqui que eu vim Por aqui? Ah, não Nossa, que filha da puta Não, mano, vou ficar aqui, né Ficar de boa Toma, vagabundo, otário Otário Me tá aqui, eu vim, tem O que é do maluco? Cara, é mó, com muito idiota, mano Nossa Tem essa de tiro na cabeça? Dá pra pegar o item? Ai, caralho, que porra é essa? E os itens? Ah, os itens eu não perco Perdi tudo Mano, eu vi um tijolo caindo aqui Mas não caiu Mas não caiu Aqui, ó Eu não quero mergulhar aqui agora, não Não quero Bom, pessoal Não se esqueça de assistir mais Se inscreva até agora Porque se gostou Então não gostei Comenta, por favor Se inscreva no canal Se não esqueça Eu sou Madugatina Madugatina da Madugada Bom dia Boa tarde E boa noite Tchêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda Adriana Zanotto